Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. E não estava interessado em política, Corey. É, você estava mais preocupado que a vovó, né? É, e sem sucesso. Ele era um general cinco estrelas. Organizou a invasão da Normandia. Era um cara meio maluco. Levou quatro anos para construir o sistema de rodovias interestaduais. E levaria uns 50 anos se tentasse construir hoje. Como presidente, Eisenhower ajudou a acabar com a Guerra da Coreia. E como general cinco estrelas, nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. Acho que é por isso que todo mundo gosta do Einstein. General do Exército, você pode colocá-lo em muitas poses históricas. Conteúdo feito em Hong Kong. Vai brincar com ele agora? Não, não vou. Quanto que você quer por ele? Só por curiosidade. Eu gostaria de 800 dólares por ele. Olha, eu gosto muito do Eisenhower, mas não sei se gosto tanto assim, não. Eu gostaria que o rosto dele fosse corado. É, olha, agora que você falou isso, cara. Olha, eu conheço muito sobre o Dwight G. Eisenhower e... Mas não conhece nada de bonecos. É, eu não conheço muito sobre bonecos. Colecionadores de presidentes geralmente não colecionam bonecos. Então eu não sei se os dois se encaixam. Pode custar 100 dólares e pode custar 3 mil dólares. Não sei. Eu não faço ideia. Eu posso chamar um amigo meu pra dar uma olhada? Se importa se eu ver o boneco mais de perto? Pode ver. É bem legal. Ele é todo articulado. Os pés, as mãos. Foi muito bem feito pra época. Então é o Dwight G. Eisenhower com uma pegada de Kung Fu. A companhia Marx fez muitos com engrenagens. Fizeram bonecos, fizeram bicicletas, fizeram várias coisas. Se perguntar pra maioria com menos de 40 o que foi a Marx Brinquedos, eles não vão saber. Mas nos anos 50 e 60 era a maior companhia de brinquedos do mundo. É feito com todos os detalhes do general. Tudo desde as estrelas, o chapéu até o uniforme. Foi muito bem feito. Até o rosto esculpido. Eles fizeram essa peça com muito orgulho. Ele poderia ter sido comprado por adultos ou crianças naquela época? Eu diria que estava mais pra uma lembrança dos veteranos. Ele era o general deles. Ele os liderou na batalha. Então ter uma peça positiva como essa, sabe? Ele foi um modelo de homem na época. Eu acho que o pai ia na loja de brinquedo com a criança e via um desse na prateleira e falava Ah, esse eu vou levar pra mim. Não era um brinquedo com o que se brincava. Era mais pra colecionar, né, Johnny? E vem cá, ainda tem mercado pra essas coisas? Muitas vezes quando eles caem em duas ou três categorias, isso lhe dá mais compradores lá fora no mercado. É o herói da Segunda Guerra. Eles gostariam de tê-lo em suas prateleiras. Tá bom, legal. Ou alguém que colecione brinquedos da Marx que gostaria de tê-lo em suas coleções. Certo, Johnny, mas quanto vale o boneco? Bom, ele está em ótima forma com relação ao boneco. Está tudo completo com os itens em papelão. Temos uma caixa. Itens comparáveis a este estão na faixa de... 200, 300 dólares. Eu diria que vale cerca de 200 dólares com o rosto do jeito que tá. Puxa vida. Eu esperava que ele valesse mais por ele ser antigo em boas condições e com a caixa em ótimo estado. É, mas a maioria deles, quando você encontra, encontra com a caixa. É aquilo. Quando uma coisa é feita pra se colecionar, geralmente não é colecionável. Mini pelúcias são um exemplo perfeito. Todos ficaram loucos por elas. Todos colecionaram. Hoje em dia não servem nem pra doar. Eu agradeço. Valeu, Johnny. Eu não vou pagar mais de 100 dólares nele, Corey. Olha, eu não vou conseguir vender por menos de 300 dólares. É uma peça bonita, mas não vale esse dinheiro. Não. É, legal, mas eu não posso pagar mais que 100 dólares por ela. Eu acho que o Ike não gostaria desse preço. É, valeu. Muito obrigado. Obrigado por vir. Passe quando quiser.